O acidente foi nesse trecho da PR-180 no bairro Água Branca, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual. Um homem que não teve o nome divulgado foi atropelado perto das seis e meia da manhã da segunda-feira e atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado em estado grave ao hospital regional. Ainda durante a segunda-feira, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Por se tratar de um acidente de trânsito, seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.